Vou te contar uma história de uma ideia que eu tive pra um game. Um nerd que se apaixona por uma princesa. Os personagens vão passar por vários desafios até conseguir ficar juntos. Que nem eu e a Eva. Mas eu sabia que queria casar com ela, desde o dia em que a gente se conheceu. É aqui que minha filhinha vai se casar, olha aí. Esse casamento vai ser uma maravilha. E mais, a família vai cair na estrada, como nos velhos tempos. Essa maluquice de cair na estrada é tradição da família do teu noivo. E eu realmente devia ter ido de avião. Foi o quê? Aconteceu uma tragédia. O vestido só fica pronto às três e meia e está tudo perdido. Calma, calma. Eu vou pegar esse vestido e pronto. Três e meia a gente está na costureira e às cinco no aeroporto. Não tem como dar errado. Só teria que aprender a voar, porque a aeronave já decolou. Mas não teria outro voo, senhora? Tem sim. Então, na próxima semana. Alex não atende. Eu nunca quero perdoar o Alex se ele estragasse aquela festa. Relaxa. Está tudo certo. Eu já perdi a hora. Se você não correr, eu vou perder o casamento. Anda. Tive um problema e eu vou chegar bem mais tarde. Por que eu fui inventar essa história toda? Não! Eu só queria casar, cara. Isso pode destruir meu casamento. Chora não. Guarda para o divórcio. Tudo vai se resolver, mas você está mentindo pra Eva o dia todo. Eu só fiz isso para não deixar a Eva mais preocupada. Será que você está sabotando o seu próprio casamento? Essa coisa de até que a morte nos separe, assusta. Adoro romance. Ah, eu gosto com romance, eu gosto sem romance. Não é, mamãe? Eu gosto de selvagem, eu gosto de puxão de cabelo, eu gosto de sador, eu gosto de trisal, eu gosto de menagem, eu gosto de surubão. E aí